Pamonha é assim? Você nunca experimentou. Se você gosta, comenta, eu amo pamonha e não esquece de curtir. Em um liquidificador, comece adicionando duas xícaras de chá de leite. A medida da minha xícara é de 240 ml. Em seguida, adicione duas latinhas de milho em conserva, com a conserva já escorrida. Cada latinha dessa tem 200 gramas de milho. Adicione também três ovos inteiros. Agora liga o liquidificador em potência média e deixe bater por pelo menos 5 minutos para que o milho se dissolva bem. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Após ter passado esse tempo, desligue o liquidificador e adicione uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários. Passo a passo. Adicione também uma colher de sopa bem cheia de margarina sem sal, meia xícara de chá de óleo vegetal e uma xícara de chá de fubá mimoso. Ligue o liquidificador novamente e deixe bater por mais um minuto. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, adicione 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado e um pacotinho de coco em flocos úmido de 50 gramas. Em seguida, bata por mais 30 segundos, somente para misturar a massa e o coco ficar mais aparente na receita. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Por fim, adicione 1 colher de sopa de fermento químico em pó e use a função pulsar do seu liquidificador para misturar o fermento à massa. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Quando o fermento se dissolver por completo, você já pode parar de bater. Agora, passe toda essa mistura para uma assadeira média, untada com margarina e fubá. A medida da assadeira que estou utilizando é de 34 por 24 centímetros. Agora, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Aquela receita já está pronta. Você pode passar um cafezinho, pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!